Olha o Pedron. Cara, quanta área verde, velho. Difícil ver isso aí, velho. Mas assim, pra subir, pra subir Marumbi e Paraná, cara, não dá pra gente fazer com esse equipamento aqui. Não, não. Tem que comprar saco de dormir, assim. Tem que comprar mesmo essas coisas, né? Ah, me enquetei as paradas, cara. Não adianta. Vamos subir ali em cima, ali, ó. Cara, isso aqui é a coisa mais linda do mundo, cara. Meu Deus do céu. Aqui eu acho que é a vista mais bonita, velho. Tem uns 270 graus de vista, cara. Pois é, cara. E aí? Acho que é isso mesmo, né? A gente chegou na parte lá de cima. Acho que é isso. O Barumbi é esse e o Paraná é esse. Acho que eu não posso puxar mais lá. Tem mais aqui ainda? A gente chegou lá, mas não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada, não tinha como passar. Olha, o ferro tá aqui, ó. Aqui é um cume, né? Um corte mais alto. Tá desmarcado com o pé, olha. ele não tem mais nada. Cara, o negócio é que quando a próxima vez que vier tem que vir bem cedo. Não tem mais nada. O negócio tem que descer, cara. Já, né? Tem uma caverna aqui pra baixo. O que é só eu descer aqui? Oi? O que é só eu descer? Não, não é se gostar de ficar de noite. É muito fácil. Se você passar 18 horas, eles cobram 5 voltados. Vem aqui. Vem aqui. O que o Papa começa lá embaixo. O que tá daí, o Morumbi? Então, pensa que o Itupala vai pro Morumbi, vai pro Paraná Cara, longe pra caralho, velho, eu saio andando Cara, longe pra caralho Ah, Bahia, mas isso daqui vem, né? Você é maluco, cara, eu subi aqui e quase morri, cara O Marco fez um vaso vagal e quase morreu Ah, eu farei umas 20, hein? Quase morri, cara Vocês fazem DS aqui a noite e acabam tendo assim Cara, acho que vê Não, vê, com certeza Porque é na proximidade, né? É porque, acho que essas nuvens aqui, ó Que é o capital, o capital e o galo lá Estão indo, vai embora De repente, você vê, tá possível Aí, o seu velho que manda Vocês trouxeram saco? Nós também, já vem pra ele, tá bom Tá, achei isso, eu dormi Vocês estão animados, hein, dormi com essa bolsinha Caralho Caralho Vocês viram o cara debaixo ali, dos alpinistas Nossa, a gente foi até lá O cara tá trazendo uma... Nossa, o cara escalando um hardcore lá Não é a toa, o cara trouxe a casa dele nas costas, né? É? Não, a gente tava vendo aí desde quando a gente tava subindo É, a gente tava subindo, a gente viu tanto Tá? Tá pegando 3G Sério? Você tava no sério? Agora trocou o GPS ali Ah, esse é S Mas tava 3G Tava 4G ali embaixo Sério? É que o meu é um 5 também Talvez o 5S Esse aqui é S6 Já... Não, mas o C também Já tem ali Não, até não acho que ele muda Acho que é um pouco melhor Acho que é um pouco melhor Esse aqui é fodinho de descer, hein? É um pedaço Que não tem... Não tem muito... No carretinho De... Trançar o pé A hora que você chegar nesse pedaço aí Você vai falar assim Puta, mas como é que eu vou descer daqui, cara? Aí você vai entender Colocar o grampo pra isso, entendeu? Vai indo, vai indo E tem uns degraus de pedra mesmo, sabe? Que não é grampo Ó, segura nesse Desce Mantenha sempre segurando esse Não, você não vai virar assim, ó Tem um grampo na tua lateral direita aqui, ó É esse aí, ó Nossa, quantos passarinhos no céu agora, cara? Segura nesse Aí você é só esse aí É isso aí, cara Fechou Proteja a cabeça aí, cara Ataque aéreo Estão quase chegando no pé da montanha já, hein? Falta pouco Pouco mais de 90% É isso aí, missão cumprida Perdemos um no caminho Infelizmente um integrante não Não conseguiu voltar Fazer o que, né? Ele vai esperar o resgate do corpo de helicóptero Vai esperar o helicóptero pegar ele lá em cima Os cachorros trilheiros aí Cachorro montanhista Se tiver, tá por baixo aí Tchau